Música Ampliar o diagnóstico precoce do câncer infanto juvenil e com isso aumentar bastante as chances de cura? Isso se faz com tecnologia social. Fique de olho, pode ser Câncer Infanto Juvenil. A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer, a ACC, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O câncer infanto juvenil na faixa etária de 0 a 18 anos, ele representa apenas 3% da população de pessoas com câncer. Mas apesar disso, ele está em segundo lugar de causas de morte, sendo primeiro as causas externas dos acidentes. Apesar de já termos um serviço montado, estruturado para receber crianças portadoras de câncer, nós vimos que essas crianças chegavam tardiamente com doença bastante avançada. Mesmo conseguindo curar esse paciente, os efeitos tardios do próprio tratamento eram efeitos muito ruins. Deixam sequela no pulmão, coração e outros. Solução Nossa necessidade de fazer essa capacitação para profissionais da área da saúde, tanto médicos como não médicos, os agentes de saúde, para nos ajudar a trazer esses pacientes mais precocemente. A gente começou a organizar alguns pequenos cursos para profissionais de saúde, mostrando os sinais e sintomas precoces de câncer infanto juvenil. A capacitação a gente divide em dois módulos. O primeiro módulo é sobre sinais e sintomas do câncer infanto juvenil. Então, são termos bastante técnicos que a gente tem que utilizar, falando dos sinais e sintomas de cada doença, de cada tipo de câncer. A carga horária, de modo geral, é de 20 a 24 horas total de capacitação. Com a capacitação do diagnóstico precoce, é interessante que as crianças vêm para o tratamento de forma precoce, então, ela chegando de forma precoce, ela chega com menos comprometimento físico. O segundo módulo da tecnologia, ele é representado basicamente em relação à questão da humanização no ambiente hospitalar. A criança, ela é uma criança que continua necessitando de limites, necessitando de carinho, de amor e de cuidados. No início da capacitação, nós fazemos um pré-teste com questionamentos sobre sinais e sintomas, e nós percebemos que, em maioria das vezes, as pessoas não têm conhecimento nenhum sobre o câncer infanto juvenil. E depois, no pós-teste, nós percebemos que o índice de acerto está acima de 75%. Os profissionais, principalmente os médicos, eles estão mais atentos sobre os sinais e sintomas do câncer infanto juvenil. Interação com a comunidade. A sociedade inteira está envolvida. A Secretaria de Saúde, ela é parceira. Nas localidades onde vai, o hotel recebe, cobra menos. Enfim, nós criamos parcerias em cada município. A Secretaria de Saúde, em Campo, ela fez com que os médicos entendessem essa necessidade e motivou-os para que eles fossem fazer o curso. Transformação Social. Hoje, no total de 23 cidades, os profissionais da área de saúde já foram capacitados. O paciente está chegando muito cedo, com doença menos avançada, recebe tratamento menos agressivo, termina o tratamento, fica curado e com poucos efeitos tardios. A doença do meu filho foi descoberta cedo, não tardia. Com a ajuda dos médicos, hoje o meu filho está saudável porque tinha um diagnóstico precoce. Reaplicação. Nós temos um programa completo de capacitação, que pode ser usado em vários municípios do estado, em vários estados. A capacitação, ela é bastante fácil e viável de ser aplicada em outros locais, em outros municípios. Desde que esteja a adesão dos profissionais, dos gestores de saúde dos outros municípios e aceitar que a gente faça essa capacitação, nós já estamos prontos para isso. Como eu fui diagnosticado cedo, o meu tratamento não foi muito agressivo. Se eu tivesse descoberto um pouco mais tarde, aí seria mais agressivo, mais forte. Eu não sei se eu teria conseguido. A célula ao alcance da mão. Ensino prático de ciências também para deficientes visuais. A universidade recebeu um aluno cego que veio fazer o curso de fisioterapia. Nesse curso constam disciplinas que demandam a visualização e microscopia. A gente tinha um microscópio para a dupla e eu, toda vez que a gente precisava olhar uma lâmina no microscópio, eu perguntava para a minha dupla o que ela estava vendo lá. Por que não criar um material didático para que o aluno chegue, né, seja recepcionado na unidade com o material real? Quando nós abrimos o museu, nós levamos um susto, porque o museu é todo visual. E por um período de tempo, a gente se esqueceu da abertura desse espaço para o deficiente visual. Então nós retrocedemos e fomos atrás do projeto de criação da tecnologia social que a gente tinha iniciado paralelamente ao começo do desenvolvimento do museu. Foi pensado uma maneira de tridimensionar, bidimensionar, através de materiais diversos, réplicas do corpo humano, da citologia, da histologia, da empriologia, da anatomia, para que ele possa, com especificidade do toque que ele tem e a texturização feita para isso, ele possa ter a chance de conhecer estruturalmente o próprio corpo, seja no nível macro ou no nível micro. São 65 peças, são confeccionadas em materiais diferentes, diversos, é gesso, resina, tem ferro, tem silicone. E o que a gente visa principalmente é a textura, para melhor identificação. A gente lixa as peças de gesso para que elas fiquem lisas, para que eles possam compreender bem as estruturas. Depois a gente pinta, que é a fase final, e depois a gente só cola na base para poder considerar pronto para o deficiente tocar. E a gente foi trabalhando e foi fazendo testes, o feedback com o deficiente, ele foi percebendo cada vez mais, a gente foi se inspirando, gostando da ideia. Junto com o pessoal da fisioterapia, da terapia ocupacional, o pessoal da Belas Artes, o pessoal da Medicina, juntaram-nos todos e foi construída a tecnologia social, que dá hoje oportunidade para tanta gente. Nós criamos para que o deficiente visual seja um estudante como os outros e possa estudar ciências, nos laboratórios, nas salas de aula, juntos com os colegas. A possibilidade da exploração tátil por todos os alunos trouxe um avanço, porque então nós passamos a usar a multissensorialidade no Instituto de Ciências. Durante esse período de atendimento do museu, nós atendemos acima de 200 mil pessoas, professores de 4 a 6 mil professores. Então eu percebi como é importante esse trabalho para nós educadores e para estar passando para as crianças, para as pessoas que estão na universidade, cursos que precisam de estudar o corpo humano, essa importância mesmo desse trabalho do Museu de Ciências Morfológicas. A gente tem a oportunidade de tocar nas peças, que aí aumenta mais o entendimento da gente. Nós já temos a itinerância da coleção em vários municípios. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem já uma proposta de aquisição de várias coleções para ir destinando a instituições que desejam. Nós temos pedido de todos os estados brasileiros, de vários museus e centros de ciência e cultura, universidades e temos demanda de outros países também. A gente espera que realmente seja uma coisa para cada sala de aula que possa ter uma coleção dessa. Eu estou fazendo chegar às minhas mãos o que as pessoas têm na visão, né? Acompanhei meu pai numa visita, num check-up que ele foi fazer dentro do hospital. As pessoas que estavam ao lado, elas estavam tristes, cabisbaixas. E não entendia o porquê disso, porque o corpo está doente e a mente não. O que eu percebi foi essa necessidade de trazer novamente essa alegria para dentro do ambiente hospitalar. Naquele momento surgiu a ideia de estar levando arte para as pessoas dentro do hospital, porque é um grande público, mas que não tem esse acesso à arte. A Trupa da Saúde é um grupo de atores que faz um trabalho com os pacientes de cinco hospitais de Curitiba. Começamos com o projeto com quatro atores. Hoje nós somos três atores, sendo oito atores profissionais, dois estagiários e um voluntário. Existe todo um processo de desenvolvimento desse ator. Ampliamos a capacidade de ouvir, de perceber, de sentir o que está acontecendo. E a cada momento, a cada passagem no corredor, a entrada de quarto, a gente está criando basicamente um novo encontro. O resgate dessa humanização dentro dos hospitais, tanto para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, todos os funcionários administrativos. Essas interações, elas desenvolvem com a parte de sensibilização. Então, são técnicas de improviso que são aplicadas. A gente tem uma preparação de maquiagem, de figurino e tal, no escritório, e saímos para o hospital. E já começa quando a gente chega com o carro, porque o carro é um carro diferente, né? A gente tem sempre essa rotina dentro do hospital. A gente sempre chega na mesma semana, no mesmo dia, no mesmo horário. A criança nos aguarda. Um gargalha móvel chega, ela já ficou nas janelas esperando. A entrada é sempre uma alegria. Você está passando bem? Vamos ver se ele está passando bem mesmo? Passa um pouquinho aqui. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Vamos ver se ele passa bem. Passa aí. O meu filho fazemos diálise há quatro, cinco meses já, né? E a gente fica contente com isso, né? Por causa que para eles ficar quatro horas na máquina não é fácil, né? Então, a gente fica feliz com a presença de vocês ali, ajudando eles, né? E vai levando a vida. São maravilhosos, né? Trazem carinho, atenção para as crianças, né? Porque tem muitas crianças como a minha, né? Vivem muito tempo no hospital, né? Eles chegam de surpresa, eles começam a fazer palhaçada, eles começam a dar uns brinquedos para a gente. Ganhei uma florzinha, assim, pequenininha. Uns carrinhos. Essa ligação que a gente deixa com o paciente, ela também se dá em uma revista em quadrinhos com uma história. Trabalhamos já com temas como alimentação saudável, sedentarismo. E a gente organiza também a questão do grupo, né? Como é que estão as relações grupais? Eles precisam estar muito inteirados. Como é que está a comunicação entre eles, o relacionamento interpessoal do grupo? A gente já atendeu a quase 100 mil pessoas. Diretamente, leito a leito no hospital. Uma média de 20 mil pessoas por ano. É um dia que o tempo passa mais rápido, é o dia que ninguém passa mal na máquina, que ninguém tem percorrência nenhuma. É emocionante você ter esse, qualitativamente, quantitativamente, essa melhora do ambiente hospitalar. Essa qualidade, essa interação com o paciente, do médico com a criança, do médico com o adulto, com o idoso. A gente esquece que está aqui, que está brincando. É bem legal. É isso que eu levo para a minha vida, assim, esses amigos, esses novos amigos que eu encontro a cada dia nos hospitais. Depois que nós começamos, novas iniciativas surgiram. Mas esse trabalho do dia a dia, tudo, são dados que a gente tem e que a gente disponibiliza para outros grupos de formação. A gente vai colocar essas informações e essas ações disponíveis na internet e abrindo o campo para que outros profissionais que têm um trabalho voluntário dentro do hospital voltem e queiram fazer um trabalho conosco. Nosso maior pagamento é o sorriso no rosto das crianças. Não tem coisa melhor no mundo. Principalmente quando vem uma mãe, um pai e diz para a gente que já há tempos o filho não consegue dar uma risada. E quando a gente brinca com ela, ela ri. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse